Música Começou Saiu o São Paulo Futebol Clube que é o décimo segundo colocado ao lado do Vasco da Gama Tem 18 pontos ganhos José Carlos Veja o França Na primeira vez que ele vai para a dividida com a meta de falta em cima do lateral esquerdo Esquerdinho não, a bola saiu, arremesso lateral para a esquerdinha França Botava no passagem ali o Donizete Era um balão lá para o Agnaldo Cobertura feita pelo Bordom Esquerdinha Aí no Vitória a pressão na liga de fundo Vamos ver se o José Carlos melhora Bom cruzamento Agnaldo A sobra Donizete Oliveira De novo, de novo, vai embora Esquerdinha O Elivel está ali, bateu para o gol Rogério pega bem Vai apertando um pouco o cerco o time da Bahia Zero para o São Paulo, zero para o Vitória Largou para ele numa triangulação perfeita Bateu, olha o gol do Vitória Passa o São Paulo Sai de lá jogando o Fabiano Sai de lá jogando todo mundo Ninguém, ninguém E de novo Vitória Torcido do Vitória Tá que não se cabe ver Veja o lance aí Exatamente o Tensicovich que acerta Dali Ajeita Dali Rogério já botou o bonezinho Tá preocupado Bateu Na volta, na sobra Ouvir desvio Cria esse canteio Bom domínio Lindo o lance Rogério Olha o gol, olha o gol Salve em cima da linha de gol Flávio Tira bordão Se o torcedor não conhecesse o uniforme Não conhecesse o que é o São Paulo Não reconhecesse Não ia acreditar no que está vendo Esquerdinha Vitória Que abertura Vai para a bola o Donizete Todo acuado Não consegue articular Uma jogada O time do São Paulo Bom momento Vitória Na sobra Pesicovich Desapinta Bateu com a perna esquerda A bola se enroscou No jogador do São Paulo Na área É só ajeitar Ajeitou Pintou Pode fazer Bateu Salve São Paulo Aqui 0x0 Veja só a vitória Na cara do gol O Hernandes Gol 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 Vitória Hernandes Finalmente Finalmente Saiu gol Vitória Vai embora Vai embora Levou o Nivel Chegou na cara do gol Bateu por cima Perdendo Grande oportunidade A festa Aguinaldo São Paulo Sai jogando aqui Com o Zé Carlos Fabiano De novo Fabiano Vai lá Com o Zé Carlos Quando ele passou E cortou Donizete Oliveira Oliveira Já virou O jogo Todinho Para o Serginho Uma das opções Do São Paulo Lá vai Serginho Ganhou esse canteio Para o Tricolor Do Borobir Olha aí A cobrança Do canteio Para o time do São Paulo Fabiano Capitão Foi brincar O Capitão Olha aqui Ele arrumou Contra-ataque É bom Do Vitória Perigoso Levantou Para o Aguinaldo Esquerdinha Nivelton Podia ser tocado De primeira Ali Para o jogador Aguinaldo A passagem É derrubado Com falta Falta marcada Que concorrece O time do São Paulo Fabiano Vai para a bola Esquerdinha Serticovich Ele achou Ele achou Ele achou Ele, Velton Bateu Tirou dali o Bordão Dodô França Dodô Pode sair Um bom ataque Do São Paulo Fabiano Bola virada Aqui na direita Para o José Carlos 41 minutos 57 segundos Sem descontos Mas eu acredito Que teremos Ao mínimo 3 Quando foi atendido O goleiro Rogério do São Paulo Capitão Rogério Pinheiro Vai subir Flávio Flávio domina Para o time do Vitória Da Dico Complicou na primeira Acertou na segunda Bordão Bom, para aquele cabeça Do Eloy Donizete Quer botar velocidade No ataque do Vitória Vai fugindo aqui Peticovic Lançamento é para ele Olha o domínio Que beleza A bola grudou No pé E agora E agora Pegou o carrinho Jogada Perigosa Dentro da grande área Marca Reinaldo Riba Se der tempo De passar a bola Com o endereço Certo Peticovic Bateu Tocou na barreira Recupera O time do São Paulo Carlos Miguel Tirou dali Saiu o Vitória Bola levantada Lá pelo Donizete Oliveira E olha o time do Vitória Bota de cabeça Do José Carlos Todo mundo preocupado Com o jogador Da Dico Do Vitória Que realmente Caiu mal ali Bola recuada Vai saindo Rogério Para pegar Veja a descida Do São Paulo Bom momento Tricolor Quem sabe Dodô José Carlos Cruzou Para trás Chegou Tocou De cabeça O zagueirão Botou para fora A subida Do Flávio Vitória Chegasse Dodô Aguinaldo Queria a falta Geninho Fica uma fera Ali Dorizete Paulo César Chegou Paulo César Vai bem para a grande área Bom cruzamento Passou Todo mundo Vai indo São Paulo Vai tocando a bola No campo de ataque 1 a 0 Vitória Boa tabela Marcelinho Pintou Bateu Para fora São Paulo Teve tudo Nos pés De Carlos Miguel Para empatar O jogo Revejo lance São Paulo Não empata Por pouco Passou Interessante É que Todo o banco De reservas De São Paulo Do treinador Ao último reserva Eles já estavam Comemorando A bola entrando Foi uma decepção Para o banco A bola saiu Carlos Miguel Não costuma perder Esse tipo de gol Marcelinho Leva o time Do São Paulo Chegou Boa bola Dodô Virou Pintou Na trave Na trave Dodô São Paulo De novo De novo De novo Aqui na Bahia Cresce O tricolor Do Morumbi Já estava Completamente Batido O goleirão Sérgio Sérgio Cruzamento É bom Por trás Toca de cabeça Perigo De novo Rogério Pinheiro Cortou de cabeça Lá Recuperação Pro time Do Vitória Olha só Esquerdinha Largou Aguinaldo Pintou Batou Rogério Tinha tudo Para definir O jogo Para matar O jogo E olha E olha São Paulo E olha São Paulo É para fazer Mas a bola Foi mal passada Para o Dodô Mas chegou Na direita De novo São Paulo Carlos Miguel Cruzamento Perigoso Sai E o goleiro Certo E pega Capitão Não desgruda Do Petkovic Só que o Petkovic Chegou a frente Vai dentro Da grande área Já já O capitão Faz um pênalti nele Boa Bola Para trás Rolou Agora sim Vai bater Bateu mal O central Flávio Chegou Já desequilibrado Já não é Atilheiro Ainda chega Desequilibrado Ele é zagueiro É zagueiro Aliás Mas esse é o tipo De jogo Que o Vitória Tem interesse Ao Vitória É um lançamento longo Na velocidade Explorando a velocidade Do Petkovic Com capição Sempre vai dar Petkovic Um lance Perigoso Lá no finalzinho Pode ter que resolver Essa situação De Vitória E aí garante Resultado